Esta é a cena do crime e este é o criminoso. O culpado será eliminado. Vamos abater a Adriade que comeu mentado, mas só porque a gente precisa ter comida. A gente tá sem comida aqui, o Lan tá desnutrido, tá catatônico e tá todo mundo aqui muito mal depois da bagunça que foi o episódio passado. Tem uns trombos aqui, um tá machucado, vamos torcer pra que caia. O outro eu não vou nem me intrometer, deixa ele ser feliz, vai embora e é isso. Vamos tratar a Lilia aqui porque ela tá com infecção leve, e o frag também precisa se tratar. Mas beleza, dá pra gente estabelecer a base, é só não ter invasão. Se tá gostando da série, não se esquece de deixar o like, vira membro se puder apoiar o canal. Se não puder, comentário, like, engajamento já ajuda. Quero fazer muita coisa neste episódio, incluindo a escolinha da Lilia e outras coisas mais envolvendo genes, que eu vou comentar depois. Beleza, aconteceu a invasão, eu consegui estabilizar um pouquinho a base, o trombo caiu aqui na armadilha, já peguei o chifre aqui, a Lilia vai usar, e a gente teve ataque dos Sauridas, na Purim Pect. Quatro caras, e o Lan tá colapsado, quatro não, sete caras. Eu tô com as armadilhas aqui. Pronto, essa daqui vai lá pra quina, beleza. Vou fazer aquele bait. Aquele bait, tá ligado? Trombo, pistola. Mais um, mais um. Beleza. Nossa, ele passou na armadilha. E lá vem os caras, tão atirando no trombo. Mas é só esses três. Esses dois aqui vão fazer zoeirinha. Então eu vou ter que pegar a galera, velho. Frague e palmita, debilitados. Opa! Beitou. Beitou todos. Beleza, frague. Sai aqui porque dá pra meter bala, né? Bom, bom, palmita vem pra aqui. Tá sem conseguir andar direito. Mas beleza. Sumando umas dredes aí. Nossa. É, ó. Os caras roubaram o trombo, velho. Tá dizendo ali que tão fugindo, mas... Não parece. Os caras tão vindo aqui pra cima. Beleza, frague. Executa esse aqui. Pra ver se os caras vão embora. Palmeta, atira nesse. Vai, frague. Executa o doido aqui, velho. Não dá. Porque ele entrou nesse negócio aqui e só dá pra executar na diagonal. Na horizontal, quer dizer. Nossa, frague tomou um dano no cérebro, velho. Trazou o permanente com arma de fogo, pistola automática. Tá brincando, né, velho? Frague tem muito azar, velho. Executa. Beleza. Acabou. Acabou. Tô indo embora. Quem sabe eu pego um prisioneiro e retiro o cérebro, né? Beleza. Mais um desastre, né, velho? Mais uma baguncinha, na verdade. Não foi bem um desastre. Mas isso atrasa aqui nossos planos. Mas vamos começar. Frague, move isso aqui do lugar. Beleza. Esse vaso de planta. Vou fazer a escolinha aqui na sala de pesquisa. Foi a única forma que eu achei de fazer isso. A lousa vai ficar aqui. E a carteira vai ficar aqui. É isso. Dá pra botar bancos aqui. Vai ser banco de aço mesmo. Tem que ser dois porque um é professor e o outro é aluno. Consegui pegar um prisioneiro somente. Então eu acho que eu vou arrancar o cérebro desse cara, velho. Eu não vou parasitar, não. Ele é bom em relação a traços. Só que ela é saurida. E falando nisso, a gente pode emendar aqui com a outra coisa que eu queria falar pra vocês. A palmita tem o genes na linha germinativa. Então eu posso colocar xenogênese e ela não vai perder isso aqui. O lã tem o genes no xenogênese e a lília também. O frague também. Então se eu colocar um xenogerma novo, um xenogerminador, eles perdem tudo isso aqui. E vira tipo uma raça nova. A palmita não. Ela mantém isso aqui e vai ter extra. E é isso que eu tava pensando. Tava pensando em colocar isso aqui pra ela. Porque é negativo. Gestação lenta não importa. Ela procria botando broto. O que no gelo marinho não faz sentido. E a gente bota isso aqui só pra ganhar mais eficiência metabólica. E aí eu coloco isso aqui pra ela. Cadê? Ah, eu tenho um horrível em social. Eu pensei que eu tinha uma coisa boa em social, velho. Eu quero botar alguma coisa boa em social pra ela. Vou tentar pegar esse gene. Porque eu quero que ela seja ou o guia moral no lugar do frague. Ou o líder. Por enquanto só o frague tá fazendo social aqui. E ele nem é bom. E tem um traço aqui de surdo psiquicamente. Eu acredito que foi bug. Ele deve ter pegou isso com um gene. Aí eu salvando, carregando. Deve ter bugado. E a gente ganhou esse traço extra. A menos que tenha alguma coisa com mods que a gente ganha traço. E eu não tô sabendo. Então, sei lá. Vamos ver se ele pega alguma mutação legal. E eu posso extrair os genes. Então, vamos esperar. E eu vou precisar de um cérebro pra colocar no lugar desse aí. Porque esse aqui tá com lesão. Ele tá com 50% de consciência. Horrível, velho. E isso é ruim em muitas questões. Ele vai ser pior fazendo as tarefas. E vai ser pior fazendo cirurgia que eu queria fazer com ele. Então, a palmeta vai ficar sem braço por muito tempo. Caramba. A menos que a gente consiga alguém novo aqui. Falando nisso. O Zion já tá com 0% de energia. Só fica aí nativo mesmo. Então, a gente tem tempo suficiente pra pesquisar as coisas. E fazer a logística de Notroamina. Pra reativar ele. O Lan tá de volta. Saiu do estado catatônico. Já tá cozinhando. Aí sim. Beleza. Então, as coisas vão melhorar um pouco, né? O Frag ainda tá péssimo pra trabalhar. Com essa consciência em 50%. Mas, é o que a gente tem. Ele vai ter que trabalhar sim. Já fez a lousa de madeira. Fez a carteira escolar. Falta fazer os bancos. Mas, eu não tenho aço. Só que tenho armas pra fundir. Então, é isso que ele vai fazer quando acordar. Eu também vou fazer uma mesa de alfaiate aqui. Pra eu fazer uma parca. Pra Lilia. Porque ela tá muito ruim pra tancar o frio. Se eu fizer aqui um casaquinho de criança. Ela consegue sair. Que, por enquanto, eu tô proibindo ela. E aí, ela não pode ficar sonhando com o céu. Que é uma forma de aprendizado. A gente também tem uma missão aqui. Que pode aceitar. Refugiados pobres. 19 dias pra manter eles. Vou aceitar. Chego aí o Torta de Porco. Um cara que tem a pele de porco. Ó, isso aqui é bom, velho. Beleza. Eu vou prender esse cara. E eu vou parasitar ele. E a outra é Policena. Uma mulher normal. Tá bom. Já tem um cara aí pra ser alvo. De parasitas. Antes, eu vou prender ele. E vou extrair o genes. Porque eu tô clicando aqui. E não tá indo. É. Então eu tenho que prender primeiro. Não dá pra extrair genes de visitante. O Frag foi coisado aqui. Vixe. Ele tá incapaz de violência. Beleza. Vamos logo prender esse cara. Vem aqui. Quem vai prender vai ser o Frag, né? Acho que ele tem muitas chances. 60%. E o Palmito. 60 também. E o Lã? 40. Junta os dois aqui. Os três, na verdade. E vai lá, Frag. Tenta prender. Vamos ver se dá certo. Deu errado. Tretas. 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 Executa. Como é que isso aconteceu, velho? O Lã deu só uma. Lã perfrota da hipoclesia no seu coração e tronco. Mil a mil. Destruiu o coração, velho. Lã é muito forte. Tá louco, velho. Deu errado. Beleza. Ataca essa mulher aqui. Só ataca. Só ataca. Vai. Tá executando. Beleza. Eu derrubei ela. Eu posso prender se eu quiser. Eu vou prender porque talvez eu consiga retirar o cérebro dela. E também os braços. Já que eu não posso tirar braço de Saurida, eu posso tirar dela que é humana. Antes, deixa eu colocar pra gente extrair genes do Saurida. Inclusive, eu preciso de mais um banco de gene. Isso aqui tá quase ficando lotado. E palmito. Refino algumas coisas aqui. Preciso de aço. Opa! E eu extraí genes bons. Extraí um rabo. E eu acho que não muda nada, mas a pele de escamas. Resistência cortante. Só é ruim pra romance. Beleza. Eu queria isso aqui. E agora eu poderia parasitar ele. Ou só tentar tirar o cérebro. É isso que eu vou fazer. Colher cérebro. Agora a palmito já tem mais chance de sucesso nas cirurgias. Mesmo com o braço a menos. Porque o frag tá com 50% de consciência. Aí a manipulação dele fica 50% menor também. Palmito já tá 48%. E o frag tá 35%. Na chance de sucesso de cirurgia. Então a palmito é que vai realizar a cirurgia no Bagader. Viajante se junta. Rusty. Mas será que eu aceito, velho? Ele pode ser de uma raça diferente. Quem sabe. Vamos ver. Aceitei. Chegou um cara novo aí. Rusty. Vamos ver se ele presta. Incapaz de trabalho qualificado. Incapaz de trabalho simples. Incapaz de cuidar. Ele é covarde. Gosta de flertar. E é gentil. Ele seria pra atirar e social. E pesquisa. Só isso? Não ia fazer muita coisa, né? E ele não tem raça. E ele é da ideologia do lã. Eu acho que ele não consegue. Vem aqui, Rusty. Vem aqui. Vem pra cá. Beleza. Prag. 60% de chance de prender. Palmito, 60%. E lã, 40%. Tá. Todo mundo faz o mesmo esquema. Fica do lado do cara. Pra gente tentar prender ele. Deu errado. Ele tomou um A na cabeça e... GG. Vamos lá. Agora dá pra prender. Vai lá, palmito. Leva ele. A única coisa que eu vou fazer vai ser... Tentar tirar o cérebro dele caso der errado em alguém. Ou o braço. Então vai lá, palmito. Já começa aí. E nesse caso vai ser pra você aqui. Ombro direito. Vai lá fazer a cirurgia dele. Se der errado, eu tento o outro braço. Se der errado, eu tento na policena. E a gente tem quatro chances aí. No total. Deu certo. Não dá pra tirar mais um. Porque o outro tá danificado. Mas eu vou tirar mais um. Vai ser da policena. Por que eu vou fazer isso? Porque... Talvez dê errado, né, velho? A gente tá com baixa... Nossa. Tá com baixa chance de sucesso na cirurgia. Baixa manipulação. O Frague tá fazendo a cirurgia aqui, velho. No bagagem. É isso que eu acabei de perceber. Pra tirar o cérebro. Tomara que dê certo. E aqui... Só dá pra tirar um braço. Beleza. Eu vou colher o ombro esquerdo. Direito. Ombro direito. Pronto. É isso aí que eu queria. A mulher na cama ali. Vai lá. Faz a cirurgia nela. Tenta tirar o braço. Falhou a cirurgia no bagagem. Ele tá vivo. Eu vou cortar a cabeça. Não consigo mais tirar o cérebro. Eu vou fazer então... Colher a perna esquerda. É isso aí. Fica fazendo a cirurgia aqui. Evoluindo e tudo mais. Melhor ter skill. Pra compensar a falta de manipulação. Então... Vamos treinando aqui. E vamos ver se a gente consegue aqui o braço. E... Deu errado. Bodes se juntaram. Que? Nossa. Foram muitos. Vou abater tudo. Abater tudo. Beleza. Parar de tratar aqui. Eu vou ficar tentando fazer algumas cirurgias e tudo mais. É isso. Deu errado o braço. Vou pro cérebro. Direto. Beleza. Um cérebro deu certo aqui. Da policena. Caramba. Isso aqui vai ser arriscado. Mas eu vou tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. E não sei se vocês sabem. Mas quando você não tem cerca. Se você botar esse ponto de formação de caravana. Os bodys ficam presos. Os bodys e todos os bichos que precisam de cerca. Ficam amarrados a esse ponto de formação de caravana. Então serve quando você tá fazendo viagens. Aí é só colocar esse ponto de formação de caravana. Fica aqui. Em diversos. Rusty ficou em fúria. Vamos ver o que acontece aqui com ele. Eu fui com um chifre de trumbo mesmo. Tô nem aí. Ainda dá pra fazer a cirurgia do cérebro. Vai resgatar ele aqui. Captura. Aí tá na cama. Palmito já faz a cirurgia. É isso. Deu certo. A gente tá com dois cérebros. Dá pra tentar né. Salvar o frag. Seria bom ter uma medicina de mundo brilhante. Se aparecer eu compro. Que aí a chance de sucesso da cirurgia aumenta muito. Seria bom até comprar umas quatro. Tá ligado? Porque cirurgia de cérebro é difícil. É difícil. Tá aqui ó. Instalar cérebro. Precisa de seis medicina. Botei aqui no frag. Só que suspensa. Na palmita é o braço. Instalar braço. Suspenso também. Vou ver se eu consigo medicina. Ou uma cama muito boa. Uma cama médica. Tá ligado? Pode ser também cama de hospital. Mas eu teria que pesquisar. Cama de ossos. Aqui ó. Ainda não liberei. Tem que pesquisar. Ah. E não tem mais nada pra fazer com esse cara. Eu já extraí o genis dele. Sim. Só tirar a roupa dele. E vou tirar alguns órgãos aí pra gente vender. Mesmo que o lance que pistola. Tem um harvest everything aqui né. Nossa. Olha o tanto que coisa. Ficou na fila. Vamos fazer. Vai lá palmita. Opera. Vai treinar bastante aqui. A maioria vai dar errado eu imagino né. Já deu uma errada aqui. Outra deu errado. Ixi. Grupo caçador de humanos. No meio da cirurgia aqui. Seis raposas. Estão vindo da esquerda. Beleza. Vai fi. Boa. Um a menos. Vai. Detonece. Detonece. Vai. Vai. Vai fi. Beleza. Praga. Praga tá com asa véi. Tá. Puxa o chifre aí de coisa. Pula aqui. E bate nessa. Lã. Bate alguma coisa aí véi. Cadê a Lilia? Tá aqui. Vem pra cá. Só pra usar isso. Vai fraga. Ajuda aí. O Lã caiu. Beleza. A Lilia ajuda aqui. O Lã caiu. Apanhou muito né. Realmente. Vou usar até medicina pra tratar ele. Vai véi. Opa. A Lilia detonou a raposa ali. Boa Lilia. Oxi. Um de corpo a corpo. Olha só. Mas tá com chifre de trombo né. Não gaste nenhuma armadilha pelo menos. Só a saúde do Lã. Palmeta falhou. Outra cirurgia. Véi. Vou fazer o seguinte. Eu vou parar. Eu vou parar com tudo isso. Porque eu tô só gastando. Tá ligado? Medicina. Vou executar esse cara. Beleza. Já tirei muita coisa né. Tirei um braço. Dois cérebros. Um olho. Pelo menos consegui um olho. Essa cirurgia aí eu não vi. E tenho duas pernas. Tá safe. Enfim. Caiu alguém aqui. Caiu alguém do império. Lucilene. Vou salvar véi. Forte. Belo. Incapaz de trabalho simples. Ó. Quem sabe ela se junta né véi. Ajuda nós aqui a pesquisar. Seria muito bom. Só faz isso ela. Infelizmente. E se ela for embora. Pelo menos melhora a relação com o império. Olha só. Tem uma nave de comércio de combate. Passando aqui. Eu vou vender. Olho. Que eu peguei. E esses antibióticos aqui. Beleza. O Fraga tá com pouca aqui ó. Porcentagem. Mas ele ainda é o melhor de social. Então ele que tá vendendo. Beleza. É isso. Vendendo esse porrete aqui. Dois porretes. Isso. Eu posso comprar medicina né. Eu tô com 20. Beleza. Comprei 5 medicinas. Pra repouca a gente gastou aí nas cirurgias. Finalmente. A mesa de alfaiataria aqui ficou pronta. Vou fazer uma jaqueta infantil. Onde é que tá isso? Aqui. Parca infantil. É isso aí que eu quero. E eu tenho material pra isso? Eu não quero de pele de trumbo véi. Ó. Eu tenho couro leve. E também tenho pele azul. Vamos fazer de pele azul que é melhor. Azul. Beleza. Vai lá a Fraga. A parca infantil é menor. Então usa menos material do que uma parca convencional né. Vai sair de qualidade horrível. Quer dizer. Nem tanto. O Fraga tá com baixa manipulação. Mas tá com 18 de fabricação. Ele pegou aqui o fenomenal em fabricação véi. Beleza. Que sorte hein. Que sorte. Então os planetas se alinharam aqui. Só precisa de ver. Eu só precisaria de um pouco mais de iluminação. Eu vou mudar de lugar. A mesa. Botar aqui. Aí a Lilia com a parca. Vai poder sair da base. De boa né véi. Vai ficar protegida contra o frio. Beleza. Tá aí. Vou até liberar ela já. E botar pra ela vestir. Saiu boa. Nice. Nice. Tá lá. Agora ela aguenta até menos 29. Pode sair fia. Pode sonhar com o céu. Olha só. A gente tem uma quest aqui de hospitalidade. Pra receber um cara de Lepinas. Por 9 dias. Ele não fará nenhum trabalho. A gente tem que deixar o morro acima de 50. E pode ganhar um pacote Alpha Pack. Com instinto de sobrevivência alto. Ou boa vontade com Lepinas. Eu faria só por essa boa vontade véi. Esse instinto de sobrevivência. Eu nem me importo muito. Eu já vi ele antes. Parece que só dá nutrição. Alguma coisa assim. Tá aí. Chegou o Eugine. Luciene. Luciene. Lucilene se tratou. Tá indo embora. Beleza. Faltar só o Eugine. Mas só daqui a 8 dias. Eu tô pensando aqui. Se eu. Nossa. Se eu faço a cirurgia ou não véi. E também tava pensando. Em colocar. Gênes na palmita. Mas na verdade eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar Gênes dela. Colocar ela aqui no extrator. Já regenerou o Gênes. Então vamos tentar extrair alguma coisa boa. E do Frag. Também dá pra fazer isso. Só que. É melhor esperar alguma mutação legal. Vixe. Extrair uma coisa horrível. Recuperação lenta de feridas. Na próxima vez eu tenho que lembrar de. Pegar esses pacotes de Gênes. E vender pro cara do espaço véi. Eu esqueci disso. Tem que dropar aqui. E depois vender. Invasão. E complicada hein. Porque o Frag tá com aquela mutação. Vixe sensível. Ultra violeta. Ele desmaia. No sol. Tá. Uns tribais aqui. Tem mais do outro lado? Não. Ah. Foi de boa. Randy Randall pegou leve. Porque a gente teve muitas invasões seguidas. Talvez. O Frag vai ficar aqui na sombra. E os outros vão. Lidar. Mais na frente. Os caras tão vindo? Sim. Eugine. Fica aí dentro da base véi. Sai fora véi. Lilia. Fica aqui. Ilan vem. Frag vem. Só que. Fica aqui. Erupção solar. Aí tá brincando. Aí tá brincando. A Lilia vem pra cá. A Fraga vem pra aqui. Lã. Só espera os caras. Isso aqui é nosso. São três. Diabrete. Olha aí. Talvez. A gente consiga capturar. E a Lilia parasita. Algum deles. Eu sei que tem muitos genes ruins. Mas vai que a gente consegue alguma coisa boa né. Vou aumentar fogo talvez. E o corredor muito rápido. Já tão atirando no Lã. Nossa. Acertou? Os caras tão brabo hein. Tão melhor do que nunca. Nossa. Acertaram. Muitas flechas. O alcance dos caras tá gigante velho. Arco curto. Doideira. Vai lá. São quatro caras. Multiplicou foi. Vai lá lá. Salta aqui. Saltou. Fez nada demais. Nossa palmeta já tomou. Ataque isso aqui ali. Isso aqui tem corpo a corpo três. Esse sete. Esse zero. É você mesmo que eu quero. Laço. Vai ser só laço. Laço e executar. Nossa. Sem chance. Nossa. Tomou muito Lã. Vai cair. Caiu. Caiu. Pegou fogo velho. Eles tão roubando Lã. E o Fragro não pode fazer nada. Olha a Lilia. Nossa. Criancinha que executou. Nos caras tacam fogo na palmita que tem. Tá ligado? Uma pele inflamável. Uma pele inflamável. Nossa. O Fragro não pode nem apagar o fogo. Vixe. Criança. A criança tá lutando velho. E o Lã tá sendo sequestrado. Lilia vai salvar teu pai. O Fragro é atirando esse doido aqui. Nossa senhora velho. Palmeta conseguiu aqui. Apagar o fogo. E tá queimando as coisas do Lã. A espingarda. O chifre de trumbo. A refeição simples. Não tá nevando. Eu acho que a Lilia vai alcançar o cara. Vai. Diabrasos estão fugindo. Boa, Lilia. Salvando o pai. Dá pra executar. Jogou na cara. Nossa senhora. A esgata o Lã. Quanto tempo de vida o Lã tem? Quatro horas. Perdeu a orelha. Cadê a palmita? Tá sangrando. O Fragro tá de boa. Mas não consigo pegar ninguém, né? Não pode fazer nada o Fragro. Tá com mutação. Que não pode sair no sol. E eu tô perdendo aqui o chifre de não sei o que, hein, velho. Vamos apagar esse negócio aqui. Beleza. Agora se trata. Essa espingarda aqui já era. Tá horrível. E eu tô com erupção solar. Beleza, palmita. Vem tratar aqui o Lã. Três horas de vida, velho. No escuro mesmo. Voltou a energia. Beleza. Pelo menos isso. Cadê o Fragro? Tá. Tá em algum lugar. Prega a saúde aqui no Lã. Tá adormecido. Prega. Prega ninguém. Eugine pode andar. E Lilia. Eu queria capturar. O cara correu aqui? Eu acho que o amigo salvou ele. Deve ter sido. Beleza. Não consegui prender ninguém. Mas tá todo mundo vivo. A gente salvou o Lã. Salvou não. F. F Lã. O Lã era bom de combate, velho. Só que a Lilia pode crescer pra ser boa de combate também. E vingar o pai. É isso. Tava difícil lidar com o Lã aqui. Ele pistola o tempo todo. Mas pelo menos ele ajudava muito, né, velho. E agora a gente não vai ter essa ajuda. O Frag vai voltar a cozinhar. Perdemos um colono. Uma perda grande. Só que faz parte do Rimworld, né, velho. E eu não vou voltar ao safe. Perdemos o metado. E agora o Lã. Eu acredito que dava pra ter evitado de certa forma. Nem tanto. Porque o Lã é que ia pra treta. Eu usava ele pra não perder o Frag. E o Frag não podia ajudar muito, né. A gente fez o que deu. Foi isso. A Lily ainda tentou salvar. Fez a parte dela. Só que os ferimentos foram muito graves. Tô falando parecendo um filme, né. Isso aqui tá parecendo um filme. Calma lá que a Lilia vai ser treinada, velho. Até porque ela tem os mesmos traços bons de combate, né. Forte em dano curva-corpo. Infelizmente tem uma pele inflamável. Deve ter sido isso que afetou o Lã. A pele inflamável, realmente. Eu nem esperava por essa, velho. Eu acreditava que era a palmita que tinha a pele inflamável por ser árvore. A pele inflamável era do inseto. Doideira. Então, realmente. Tava complicada a situação. Ninguém mexe no Lã. Até eu fazer isso. E não tem nenhuma dríade aqui pra comer o corpo dele. A Lilia tentou. Mas não foi suficiente. Ela se esforçou. É filã. O Lã era brabo, velho. E lá vai a Lilia. Correndo na natureza. Ficou feliz. Ele tá brincando. Muito horas tá só correndo pra extravasar o estresse. A perda. E agora eu quero tentar cirurgias. Vou arriscar. Vou arriscar mesmo com a baixa manipulação da palmita que tá sem o braço. E o frag por causa da lesão no cérebro. Se tá gostando da série, não se esquece de deixar o like. Vira membro se quiser apoiar o canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.